Oi, hoje eu vim apresentar pra vocês como se limpa um tênis sujo, tá? Com pasta de dente. Vamos lá. Um pouco de pasta de dente numa escova que vocês têm aí velha, tá? Passa aqui, ó, nessa parte onde tá bem sujo. Esfrega bastante força, né? Tá bem sujinho mesmo, porque ele vira diferença. Deixa por alguns minutinhos. E com o pano úmido, vocês passam aqui, ó. Olha o pano. Rega o outro lado que tá um pouco mais limpo. Olha que beleza. Não tô bem, né? Esse é o lado sujo. Esse é o limpo. É muito rápido. Muito fácil. Só com pasta de dente. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, que vai ter mais dicas pra vocês. Até! Tchau. Tchau.